No estado do Ceará, a Prefeitura de Granja, anuncia a realização de dois novos concursos públicos, tendo como objetivo o preenchimento de vagas para profissionais em vários órgãos municipais. Os interessados poderão se inscrever de 17 de agosto de 2022 até o dia 9 de outubro deste mesmo ano, no site da Universidade Patativa, mediante pagamento da taxa de inscrição no valor entre R$ 65,00 e R$ 150,00. Conforme o edital de abertura, a validade dos concursos públicos será de dois anos, a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período apenas uma vez. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.